E aí galera, ó, pra quem não conhece, essa é perigosa, perigosa, braba, 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 tem que deixar ela ir embora que esse trem é perigoso, casa, esse tipo de coisa, então eu vou deixar ela seguir seu caminho, mas é perigoso, eu vou até ficar mais longe aqui que esse trem é brabo demais, ó, pra quem não conhece, tá aí, aqui dá bote, dá bote longe, acerta mesmo, não erra não, e daqui ela vai ali pra soja ali, ó, e vai embora, viver a vida dela, deixa ali, eu acho muito, muito bonito, ó, muito, muito bonito, valeu!